O pedido de CPI foi lido no início do expediente da sessão ordinária de Marília. A comissão parlamentar de inquérito foi proposta pelo vereador Luiz Eduardo Nardi, depois que sete toneladas de carne impróprias para o consumo foram encontradas na divisão de alimentação escolar, também conhecida como cozinha-piloto. A carne era para a merenda das crianças das escolas municipais e estaduais. Você não pode ter, numa cidade do porte de Marília, um fato desta natureza, onde sete toneladas de carne são encontradas, deterioradas, a partir de uma visita da vigilância sanitária do próprio município, sem que isso tenha uma explicação, sem que isso seja investigado. O pedido de CPI foi protocolado na Câmara, já com o apoio de dez vereadores. E quase todos usaram a tribuna para debater o assunto. Vamos se preocupar com o nosso papel, que é o de exercer a fiscalização. E votarei contrariamente a esse pedido de CPI. Deixo aqui a minha manifestação, voto favorável. Voto favoravelmente a vossa CPI, que é para o bem da cidade. Votarei contrário à propositura do vereador doutor Luiz Eduardo Nardi. Estou a favor da CPI, vou votar favorável. Eu confio no Executivo, confio no andamento do Ministério Público e o meu voto vai ser contrário. Eu tenho um requerimento, se eu não me engano, é o 11.102 ou 1.106, agora eu não me recordo. Eu já estou falando da merenda há muito tempo. Da qualidade, da quantidade. Qualquer tipo de CPI que vier, eu sou favorável, sou favorável à investigação. Também sou a favor da CPI. A abertura de uma CPI está bem dentro de uma linha, de uma coerência, que quando eu cheguei aqui eu me propus a fazer. Está dentro da minha coerência, eu acho que lisura é importante e transparência. Para ser instaurada, a CPI precisava de no mínimo sete votos e foi aprovada com nove. Está em votação, presente requerimento e a votação acontece nos termos do artigo 32, inciso 15 do regimento interno. Os viradores que estiverem favoráveis permaneçam como se encontram, aprovado contra três votos. O presidente da Câmara só vota em caso de empate. Mesmo assim, o delegado Wilson Damasceno se manifestou e apoiou a abertura da CPI. A instância administrativa ou até mesmo eventualmente judicial, uma vez que ainda é um inquérito civil aberto pela promotoria pública aqui de Marília. Não exclui também a fiscalização política desta casa. Então voto favoravelmente. Agora o presidente da casa tem cinco dias para nomear os vereadores que farão parte da comissão. Na pauta da ordem do dia, oito projetos. Um deles foi apresentado como objeto de deliberação e aprovado, dando o nome de Maria Marcelina Guntan dos Santos, a um espaço público que fica dentro do Parque do Povo, na zona sul de Marília. Uma homenagem à dona Maria Marcelina, que se dedicou ao trabalho voluntário na comunidade do bairro Nova Marília e da Igreja Santa Rita de Cássia. Dos processos conclusos para a votação, alguns foram adiados para a próxima sessão. Os vereadores aprovaram quatro. Da Prefeitura, modificando um item no Código Tributário e revogando a doação de terrenos a empresas. E um substitutivo ao projeto de lei 186-2017 do presidente da Câmara, Wilson Damasceno, contra a terceirização da operação de radares nas ruas de Marília. O substitutivo já havia sido colocado em votação outras duas vezes e recebido o pedido de vista. Os vereadores se manifestaram na tribuna antes da votação. E o substitutivo foi aprovado contra cinco votos. Os vereadores favoráveis ao substitutivo, ao projeto de lei 186-2017, permaneçam como se encontram. Aprovado por sete votos favoráveis contra cinco contrários. Ficou decidido que Marília pode ter radares e outros dispositivos de segurança. Mas desde que sejam operados pela Indurbi e não por uma empresa terceirizada. O presidente da Indurbi, Valdeci Fogaça, acompanhou a sessão. Uma empresa terceirizada já havia sido contratada e estava testando os radares em Marília. Olha, a Câmara é soberana, né? Eu acho que a gente tem que respeitar a vontade dos vereadores que são representantes da população. Então nós estamos aqui, defendimos um projeto, porém a Câmara entendeu diferente e nós vamos acatar com certeza. Eu vejo como um passo importante para a recuperação da capacidade de atuação na área do trânsito por parte da Indurbi. Resta agora a Prefeitura Municipal, que é partícipe, e nós podemos constatar isso na tramitação do pregão 1-2015, ela é partícipe desse processo. Quem detém o Sistema Nacional de Trânsito do município é a Prefeitura, que transferiu para a Indurbi. Então nada impede, por decisão do prefeito, se encaminhar a recurso da Prefeitura Municipal para a Câmara, e aí saindo daqui uma autorização legislativa para transferência de recursos à Indurbi, e ela poder, por si, administrar a implantação gradativa de radar no município de Marília, a intenção de que o recurso eventualmente originado de infratores, aqueles que venham praticar excesso de velocidade, avanço de sinal vermelho, de semáforo, ou de faixa de pedestre, que forem autuados e em cima deles aplicados uma penalidade, que o recurso gerado por essa ação infracional do trânsito, seja revertido para o próprio município, para aprimoramento do trânsito da cidade de Marília, e não uma empresa privada lucrar no município.